Fala meu povo! Feliz 2019 chegando ao fim, feliz 2020 chegando e caraca essa tag tem 5 anos quase de criada. Como pode né? Como pode? A gente vindo um negócio que fica. Se você pegar você vai ver o nosso envelhecimento estampado no YouTube. Eu olhei o vídeo de 2015 eu falei tão novinho. É, cabeludos. Com espinha na cara. E agora tá como? Rugas. Ah, pintou no cabelo. Para disfarçar o que Brasil? Não sei. Enfim, estamos aqui em mais um ano que foi vivido de forma incrível ao lado de vocês aqui no YouTube. E como a gente falou durante todo o ano de 2019, todos os nossos vídeos e todas as nossas lives desse ano foram um oferecimento do Apoia-se, que é uma galera que acredita nos nossos sonhos, acredita no nosso trabalho, acredita no nosso acordar de todos os dias e toda a batalha que a gente tem para entregar conteúdo para vocês de uma forma ética, com valores, transparente, com a nossa opinião. A gente batalha todos os dias para não fugir de forma alguma do princípio que trouxe a gente para o YouTube, que é fazer o que a gente ama e o que a gente acredita. E por conta disso, antes da gente começar a tag de melhores e piores, que é a nossa tag de fim de ano oficial aqui do canal. Temos uma surpresa de final de ano. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Tchau. 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 trabalho que param a gente em evento na rua onde quer que seja pra agradecer pelo que a gente faz colabora de alguma forma com a construção do coxinha nerd do nosso canal de tudo que a gente faz aqui na internet é a gente é muito orgulhoso de ter vocês do nosso lado obrigada de verdade por terem apoiado por terem deixado o like por terem se inscrito no nosso canal esse ano por terem acompanhado o seu nosso instagram nosso site qualquer parte do nosso trabalho foi incrível ter vocês com a gente que eu espero que vocês estejam com a gente em dois mil e vinte também o link do apoia-se está sempre em todos os nossos vídeos em todas as nossas lives todos vocês são muito bem vindos um mês dois meses o ano inteiro você escolhe a forma que você quer nos apoiar e todas as formas são muito 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 bem vindas e nós somos muito gratos a todos vocês e como sempre falamos 100% convertida para a criação de conteúdo 100% obrigada de verdade a todo mundo que esteve com a gente em dois mil e dezenove foi muito mágico mas vamos para a tag precisamos ir para a nossa tag de melhores e piores de dois mil e dezenove sim temos coisas piores para falar para vocês porque sim e começa a pergunta com qual é a série favorita de dois mil e dezenove é não é essa aí que eu sei que você tem um textão se todo ano você tem textão não tem é mas cara esse série favorita é sempre difícil é sempre difícil mas assim eu acho que esse ano dois mil e dezenove foi um ano muito rico de séries de novo assim eu acho que cada vez mais a gente está tendo canais e streamings criando novos conteúdos de qualidade para a gente sabe e parou um pouco uma uma guerra que existia hoje as séries falam dos filmes os filmes falam das séries tipo tá todo mundo meio que conversando né ae 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 a pessoa tava agindo a cadeira então mas eu acho que teve tipo novos streamings chegando no mercado teve disney plus que estreou lá nos estados unidos teve aqui no brasil a hbo trouxe muita série nova pra provar realmente para o mercado que game of thrones não era a única coisa que eles sabiam fazer eu achei isso muito interessante sabe é uma revolução diferentona assim a gente teve mary strippin indo participar de uma série de big little eyes isso é um grande acontecimento exatamente a gente teve ali uma revolução realmente nas carteiras de trabalho de hollywood eu achei isso maravilhoso mas qual é a sua série favorita então eu acho que em 2019 a gente teve muita série de saúde mental muita série que mexeu um pouquinho com as pessoas e quem elas são e a forma delas enxergarem o mundo e eu acho que eu nunca sei qual é a minha série tá vendo é por isso que eu anoto eu anoto e ela fica por trás daqui das câmeras falando assim nossa você anotou você devia ter uma memória melhor não é nem isso eu tenho muitas séries favoritas mas eu acho que eu a euforia de alguma forma o mexeu bastante assim com o meu meu imaginário do que eu anseio para o meu futuro sabe não como ser humano assim adolescente porque né não sou mais mas eu um dia eu vou ter filho sabe e esse filho vai nascer nesse mundo aí cara tudo cagado não é um mundo cagado porque a gente destruiu é um mundo que está em construção nosso país é um país democraticamente muito novo é com tecnologias muito novas a gente está atrasado em muita coisa em relação ao mundo e eu tenho pensado muito nisso sabe de como é criar um filho ou uma filha nesse mundo e ter a responsabilidade intelectual dessa criança na sua mão a a responsabilidade emocional eu acho que tudo isso é muito mais poderoso do que a responsabilidade financeira sabe e a gente sempre se preocupa em a quando eu tiver dinheiro eu vou ter um filho quando eu juntar esse dinheiro aqui eu vou conseguir fazer isso aqui mas eu é muito psicológico né é verdade e aí tu se prepara para isso ninguém se prepara em euforia eu acho que eu tive uma visão mais realista de como estão as coisas para os jovens hoje em dia e isso me deu uma uma assustada assim e eu acho que é isso que as histórias precisam fazer né não fazer a gente refletir sabe a gente me fez refletir bastante sobre o meu futuro então esse ano uma série que mais me não teve um mês que eu não falei dessa série que foi de oi de novo panda mendes não supera panda não não vou superar não quero mais eu não quero é uma série favorita infelizmente ela foi cancelada mas não é por isso que ela se torna uma série que entra no âmbito ruim da da minha existência assim ela foi boa em todos os momentos ela foi boa como projeto ela foi boa em tudo infelizmente ela foi mas é é é com muito carinho que eu falo que ela foi a minha série favorita de 2019 que isso fique marcado para sempre aí que em 2019 engraçado a gente perdeu uma das nossas séries nas melhores séries que já foram criadas a gente fala de doi desde 2016 né aqui no canal já vai fazer quatro anos que a gente está falando de doi e tem muita gente até hoje que pergunta por que a gente gosta tanto dessa série pessoas que não gostaram que não entenderam que falam gente não é pra mim achei idiota achei confuso tudo mais e com doi eu acho que a gente entende um pouquinho do que é fé para as pessoas sabe a gente acredita muito em energia a gente acredita muito nas leis do universo de como as coisas acontecem para facilitar a nossa vida e a gente que foca muito no negativo tempo todo é que os sinais do universo estão conversando com a gente tempo todo a gente só tem que olhar e a gente acredita muito nisso e deu aí fortificou essa nossa crença no universo e na gente mesmo e na nossa força não é ela mudou nosso trabalho nossa forma de ver o mundo ela atraiu muitas muitas pessoas que estão é com a gente até hoje aí cara e é isso e ela pregava isso né tipo as pessoas quando tem uma linha de raciocínio elas se unem então assim ninguém precisa entender porque que a gente gosta de de oi você só precisar aceitar que a gente gosta e sempre vai falar de de oi na nossa vida é isso eu amo de oi eu amo de oi segundo a pergunta qual meme não te pegou em 2019 o louquinho meu achei horrível pode ser porque aquele faustão infantilizado e depois de outro sabia disso eu também é isso que eu tenho para dizer pode ser em frente mas eu acho engraçado eu gostei eu tô rouco então a o mesmo que não me pegou foi caneta azul caneta azul é engraçado até da primeira vez que você vê mas a repetição tipo depois da segunda vez já não fazia mais sentido não fazia menor sentido não mas sabe o que aconteceu a gente entrevistou o pessoal de os parças esse ano e o tiro lipa não parava de cantar naquele dia me irritou profundamente porque eu fiquei amigo limites não tem o mesmo não pegou por causa do tiro lipa muito obrigado tira lipa obrigada tira lipa agora qual meme te pegou em 2019 evoluiu nossa muito é só isso e ele só fala isso o tempo inteiro para his dark materials para todos os wills que passaram pela vida dele evoluiu não é que me pegou mais em 2019 acho que foi juntos e shallow now eu falei muito juntos e shallow não nossa e ela foi criando formas de falar juntos até o final eu fui inventando gente foi inventando e foi embora nossa meu cabelo mudou muito esse ano vocês repararam várias vezes eu fui olhando as fotos do instagram assim que eu fui escolher 10 fotos para postar inclusive vai lá ver no instagram coxinha nerd por gentileza tem um testão de fim de ano obrigada é eu fui olhando meu cabelo e eu fiquei amiga quanta mudança tua lua em aquário bom 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 mesmo gente esse ano foi todo da minha lua em aquário vai vai a próxima pergunta é o qual o melhor filme 2019 joker de longe pra mim joker foi um filme que de novo saúde mental no entretenimento utilizando do seu lugar de fala para trazer responsabilidade social e fazer as pessoas refletirem e repito aqui é o que eu falei no vídeo de joker que eu acho que é impactantíssimo e para mim é o que fez a diferença joker é um filme que conversa com cada um de nós e com a nossa doença interior social sim todos nós somos doentes socialmente assim a gente foi criado numa sociedade que não se importa a gente foi criado numa sociedade que não olha para o lado que passa na rua com as sacolas de fim de ano nos recheadas de presentes e comidas para a família enquanto tem mendigos deitados usuários de crack crianças passando fome e a gente passa por isso com nosso carro no nosso Uber andando é uma sociedade podre e a gente vive nela sempre buscando o melhor para nós mesmos porque a gente é ensinado assim a gente tem que estudar a gente tem que ir para uma faculdade tem que saber um curso de inglês porque porque a vida ainda quer isso de nós e aí no momento que a gente perde o nosso emprego a gente entra em depressão no momento que a gente perde os nossos pais que são nossos pilares a gente entra em depressão no momento que a gente perde o namorado uma namorada a gente entra em depressão a gente está ganhando para a gente ignora quando a gente começa a perder a gente entra em depressão e a gente é ignorado exato e a gente passa a virar uma sombra na sociedade então eu acho que joker trouxe isso sabe é a gente não está preparado para perder a gente não é criado para perder a gente não é preparado para derrota nenhuma e isso ferra com a cabeça de todo mundo e é por isso que a saúde mental é a questão do século e ela está afetando todo mundo e eu acho que se você que está do outro lado e a gente que está aqui desse lado não se preocupar com isso diariamente a gente vai cair em armadilhas o tempo todo então joker para mim foi o filme assim que chegou deu duas lapadas na cara de todo mundo e a galera que saiu do cinema falando ai mas nada a ver fazer o coringa virar esse cara assim é a galera que novamente vai seguir a vida não enxergando os problemas reais da vida sabe eu achei que foi o filme assim que mais agrediu emocionalmente todo mundo e é por isso que para mim é o melhor olha que textão lindo gosto de agressão é bem bonito emocional é fique claro então eu acho que um filme de verdade ele tem que emocionar a gente em algum âmbito da nossa vida ele tem que fazer a gente colocar colocar reticências em momento certo colocar exclamações em momentos certos e colocar um ponto final e é por isso que meu filme favorito de 2019 é Star Wars porque para mim foi uma experiência única foi lindo adorei tiver tiveram diversos momentos de emoção tanto na nossa profissão quanto na nossa vida pessoal quanto com os nossos amigos tipo foi tão emocionante tocou tanto a gente que não tem como falar tipo deixar passar é é um ano que marcou a minha vida e esse filme faz parte dela e a gente passou o ano inteiro preocupado com Star Wars a gente falou isso em diversas lives e vídeos do canal a gente falou gente estou muito preocupado com hype de Star Wars as pessoas estão ignorando ninguém está se importando e ver a reação negativa de muita gente só provou que a gente estava certo as pessoas estavam realmente desiludidas com Star Wars deixa aqui nos comentários quais são qual resposta para todas as perguntas é isso eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário as perguntas é esse ano vai vai esse ano vai próxima pergunta qual o acontecimento mais te irritou em 2019 é muito ampla essa resposta é muito específico você quer pensar enquanto eu falar minha acho que tem a ver com a sua até então para mim o que mais me irritou em 2019 de verdade foi o fim de Game of Thrones porque as pessoas não sabem lidar com entretenimento não sabe lidar com o fim isso aí é normal elas não sabem lidar com a frustração das suas expectativas exato eu acho que é isso e e sinceramente a outra pessoa não tem nada a ver eu não tenho nada a ver com as suas frustrações e você não tem nada a ver com as minhas frustrações eu tenho que trabalhar em mim o respeito ao próximo e o que mais faltou no final de Game of Thrones foi respeito à opinião alheia mas acho que em Star Wars também várias questões né mas Game of Thrones foi tipo o ápice Caraca Game of Thrones estressou muito 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 deixando pessoas doentes quem assistiu e quem trabalha com isso a gente teve que ficar recluso desse tema por semanas sim porque as pessoas eram cansativas tipo querendo mudar a nossa ideia o tempo todo eu digo estou e pronto não e até agora assim recentemente perguntaram para mim não mas vamos lá longe de câmera longe de live longe de vídeo diz para mim você realmente gostou eu falei cara eu não minto sabe para de botar em prova a minha palavra sobre o que é cansativo então eu não sou um personagem na internet foi o teu acontecimento mais irritante então mais ou menos pouco antes de Game of Thrones a gente teve o nosso canal banido para lives esse ano foi no início do ano e a gente tinha um planejamento de conteúdo muito focado em lives sabe e a gente ficou três meses sem fazer live no nosso canal principal a gente foi para o canal Cris e Panda lives e lá a gente fez algumas lives fez as lives de Game of Thrones e tudo não foi do jeito que a gente queria isso gerou uma frustração interna muito grande nossa isso me irritou muito na época porque foi por denúncia de terceiros não foi uma coisa que o YouTube decidiu involuntariamente assim bloquear foi denúncia então foram pessoas ruins sendo ruins com a gente não e assim outras pessoas vieram falar quem fez tipo tipo a gente sabe sabe a gente sabe quem foi e isso me entristeceu muito e me irritou muito a gente tinha um projeto muito grande para Game of Thrones e esse projeto foi por água abaixo por conta dessa desse banimento do nosso canal a gente ficou com esse canal dividido durante um tempo desse ano isso prejudicou o nosso trabalho decididos a não trazer live mais aqui para esse canal principal mas aí depois a gente falou sabe de uma coisa isso não tá fazendo bem para a gente a gente quer ter o nosso conteúdo centralizado ficar pedindo para as pessoas se inscreverem em dois canais é muito chato a gente acha chato as pessoas acham chato não vamos continuar e aí no meio desse processo a gente quis mudar o nome do nosso canal também a gente só mudou e a gente entendeu que 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 às vezes as coisas ruins acontecem realmente para fazer a gente amadurecer e refletir agora tem gente que tá aí parando agora tipo e mudou o nome do canal pois é agora o canal se chama crise panda e a gente acha que conversa muito mais com quem nós somos hoje isso é a primeira fase de uma grande mudança é muita coisa vai acontecer ainda crise panda hoje somos nós de fato na internet o coxinha nerd claro que existe o nosso site nosso instagram tudo vai continuar existindo vai continuar sendo coxinha nerd mas eu acho que a gente entendeu quem a gente é de verdade quem a gente quer ser para vocês a gente não tá atrás de uma marca a gente não tá atrás de uma logo a gente é a gente e é isso lidem com isso com quem nós somos e com tudo que a gente quer falar sobre o que a gente pensa sabe então o ano começou me irritando bastante desestruturando todas as minhas energias mas no fim das contas eu acho que eu tô terminando 2019 mais feliz do que eu comecei então obrigada acontecimento que mais me irritou em 2019 você fez muito bem pra mim no mesmo fez a gente a gente olhar nossa vida de forma diferente de outra forma é ver que nada tá certo nem quando você tem ali um contratinho assinado nem assim tá certo tudo pode mudar o tempo todo então a próxima pergunta é uma pergunta que faz a gente fazer a roda girar fazer pessoas conhecerem outras pessoas o sentido de comunidade é essa né então qual canal do youtube você mais curtiu em 2019 então eu vou dar uma mudada na minha resposta desse canal desse 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 item porque eu não tive um canal do youtube que me me fez ficar tipo é verdade zero esse ano zero canais do youtube me encantaram só que tem uma rede social nova que me fez descobrir um lado meu na internet que eu acho que eu não tinha desde 2011 quando eu criei o coxinha nerd que era um lugar pra eu só me entreter que é o tik tok que é uma rede idiota com conteúdos aleatórios e idiotas ao mesmo tempo mas que ele é como eu chamo de a minha hora do recreio de todos os dias eu tenho zero obrigações de criar entretenimento lá cria eu crio mas eu crio de forma pessoal é literalmente assim tudo que eu coloco no tik tok é porque crie se queira pessoa física quis colocar lá e não o cnpj coxinha nerd com planejamento de conteúdo com sabe eu espero alguma coisa disso que eu tô criando espero nada do tik tok eu espero zero coisas mas mas é divertido eu me entretenho naquele lugar então ele é o meu entretenimento mais simples hoje é é a rede social que eu entro e que eu não me considero criadora de conteúdo que eu me considero espectadora e isso me faz tão feliz ter um lugar que eu sou só espectador eu me sinto muito feliz ali é fica mesmo fica mesmo assim realmente mudou o seu ano né sim ter conhecido você tem entrado e olha que cara uma galera insiste pra gente conhecer pra criar criar conteúdo lá e tal quero não gente eu quero só ser feliz ali dentro mesmo se uma hora você quiser criar não e vou criar pessoa física crie se queira exatamente porque eu gosto muito dali tipo pessoa física de verdade é muito bom bom é eu sempre tive um uma vontade dentro de mim um hobby dentro de mim que vai além da criação de conteúdo né sim porque o trabalho foi muito pesado esse ano e aí ano passado eu tinha falado que o canal que mais me chamou atenção foi o canal dos quatro amigos que era de humor verdade e eu estava precisando de momentos assim no ano passado e esse ano eu olhei mais pra mim e olhei e aí eu comecei a pesquisar fazer escrituras fazer coisas em madeira em epóxi tipo é uma parada que sempre me me artes manuais te encantam artes manuais me encantam muito e aí eu comecei a pesquisar e aí eu caí num canal de um americano que é um cara quando eu encontrei ele ele era um canal com 200 mil pessoas grande né para artes manuais e ele está finalizando o ano com um milhão e 600 mil pessoas caraca é o nome do canal é bob duke arts é um cara pai de família tipo da nossa idade mais ou menos mas ele tem duas duas filhas ele mora no interior e ele é bobo ele leva as filhas mostra tipo a eu quero fazer um besouro de madeira aí ele leva as filhas na escola ou as filhas buzinando vai na tipo ele mostra todo o trajeto e ele é extremamente divertido criativo tem um episódio por exemplo que ele o pai dele fala para ele mudar um martelo que era martelo de família e ele transforma no martelo do Thor sabe e é assim ele não para de criar e ele falar eu faço escultura em madeira mas ele mexe com metal ele mexe com com coisas de arame ele vai ele fala tipo a criatividade não pode parar a parada é fazer arte então assim eu sempre vou sair da minha zona de conforto e por mais que eu não tive tempo de fazer as minhas próprias coisas eu fiz algumas mas tipo olhar ele saindo da zona de conforto dele foi bom para o meu trabalho foi bom para minha vida pessoal foi bom para o meu dia a dia comprou um monte de ferramenta comprei um monte de ferramenta queimei algumas nossa queimou jogou uns pó de madeira aí pela casa tô terminando o ano fazendo coisas para a gente ver e tá sendo maravilhoso assim acompanhar esse canal bob duke arts pra mim foi o melhor canal do youtube em 2019 e ele via o tempo inteiro e tem fãs brasileiros que botam legenda em português então é muito legal é um canal muito legal sim qual o próximo ai jesus qual lugar você mais gostou de ir em 2019 agora a lista é grande hein então pois é eu preciso realmente escolher um lugar posso falar o meu pode nova york o coração do planeta então na nova york tem motivos diferentes eu acho para nós dois porque nova york pra mim é friends é sex in the city é o tono em nova york é tanta coisa gente é tanta série tanto filme é encantada é tudo pra mim assim e era a cidade dos meus anos tipo roma é pra você não mas o meu é exatamente por causa de roma porque em diversos tem livro que fala sobre isso que nova york hoje em dia é o que foi roma na idade antiga sabe visitar roma era visitar o coração do mundo onde o mundo se mudava onde realmente as pessoas passavam se você quer entender um pouco do mundo na idade antiga você precisava passar por roma roma antiga né e hoje em dia é conhecer nova york porque é esse conceito o conceito do capitalismo hoje em dia é formado lá se você quer conhecer como funciona o mundo você tem que conhecer esse lugar e aí tipo eu sempre tive isso na minha cabeça tipo eu sempre quis conhecer roma antiga então nada mais justo que na época onde eu vivo conhecer o coração do mundo e aí eu conheci e foi assim encantador é bizarro que levou a gente pra lá sabe isso 2019 foi um ano marcado por o nosso trabalho nos levou a vários lugares eu tava até refletindo agora sobre isso a gente completou 100 mil inscritos esse ano e a gente cresceu 26 mil inscritos só e isso é só porque cara esse cara cresceu um milhão e tantos esse ano muitos canais brasileiros cresceram 200 100 300 mil inscritos esse ano e a gente só cresceu vinte e poucos mil realmente assim porque a gente focou nossa energia em construir outras experiências e eu sei que essas experiências às vezes elas não chegam pra vocês da forma que elas são 100% a gente já falou isso algumas vezes a gente levava projetos de conhecer outras cidades e outras comic cons há mais de cinco anos pra várias empresas e a gente sempre recebeu negativas e a gente recebeu negativas esse ano a gente começou o ano de novo com esses projetos levamos pra várias empresas e recebemos não de todas elas e de repente em maio desse ano a nossa vida deu uma guinada e esses projetos saíram do papel da noite pro dia assim a gente teve que organizar várias viagens internacionais com menos de um mês e isso não teve planejamento nenhum pra gente sustentar outros conteúdos que a gente havia planejado então a gente deixou muito a desejar no nosso próprio planejamento do que a gente tinha tanto pro nosso youtube quanto pro nosso instagram e isso pra gente é muito ruim em termos de empresa como empreendedores mas a gente está realizando sonhos mas a gente realizou muitos sonhos qual o preço de um sonho? exato então não tem como a gente falar ah foram só vinte e poucos mil não foram vinte e poucas mil pessoas que chegaram aqui conheceram o nosso trabalho muita gente e se encantaram pelo nosso trabalho e ficaram sabe então eu acho que em 2020 a gente vai conseguir ser isso muito como meta pessoal assim pouco como satisfação e muito mais pra nós a gente vai conseguir a gente vai conseguir ir a muitos lugares novos a gente vai conseguir tirar do papel muitos projetos novos e ao mesmo tempo a gente vai conseguir crescer tudo que a gente quer crescer porque agora a gente sabe como fazer a gente vai errar muito ainda mas a gente sabe como gerenciar o nosso tempo agora principalmente em viagem e a gente não sabia fazer isso antes porque a gente não vivia isso né? a gente não era criador de conteúdo de viagem é e assim não foi só pra fora né? a gente foi pelo menos duas vezes por mês no mínimo pra São Paulo pra São Paulo a gente foi pra Brasília foi muita mudança assim acontecendo a gente foi a Fortaleza Curitiba é muito lugar é muito lugar diferente assim que a gente visitou esse ano e a gente se entendeu dentro dessas viagens entendeu como é a nossa criação de conteúdo o que que a gente precisa fazer e eu acho que 2020 vai ser um ano muito rico de criação de conteúdo pra gente por isso porque a gente sabe agora qual é o nosso caminho da criação de conteúdo boa e eu acho isso fantástico então Nova York obrigada por ter existido quero ir de novo como viajante só como pessoa que tá lá sabe? porque consegui ver quase nada de Nova York gente eu levei uma lista a gente viu muita coisa a gente viu muita coisa só que é muita coisa acontecendo eu tinha uma lista pessoal em Nova York afinal é a cidade dos meus sonhos e eu só consegui visitar um lugar dessa lista eu preciso voltar em Nova York e vamos seguir em frente quer você emocionante? eu vou chorar com certeza se eu continuar falando que eu tô muito feliz com esse ano vamos lá vamos mudar de pergunta então qual acontecimento mais te deixou feliz em 2019 e eu falei qual foi o meu lugar? falei Nova York é o acontecimento que mais me deixou feliz em 2019 de longe foi um projeto que nasceu no ano passado sim a gente construiu ele com muita fé com muita força e dependia muito das pessoas que assistiam a gente dependia muito das pessoas que acreditavam no nosso trabalho que foi o Cochinha XP 2018 sim esse ano a gente teve um ano de planejamento o Cochinha XP aumentou foi um ano de trabalho um ano de problemas um ano de idas e vindas mas em nenhum momento o Cochinha XP foi um projeto que não iria acontecer verdade a gente nunca existiu até o último segundo pra ele rolar da forma que a gente queria a gente trabalhou arduamente cada segundo cada momento e sem tempo e sem menor tempo tipo o que a gente conseguiu fazer em menos de um mês eu não sei como em 2018 a gente fez em um ano melhor com mais estrutura com mais pessoas e mesmo assim não foi tudo que a gente queria fazer é porque porque assim eu acho que um projeto como esse de trazer as pessoas que nos assistem transformar as nossas lives e vídeos em offline materializar ali o estilo da nossa criação é algo muito grandioso e que nunca vai chegar na perfeição porque é mágico demais aquele momento as pessoas se emocionam as pessoas riem as pessoas se divertem cara e a gente ter acesso a essas pessoas ali olhando a gente é tão enriquecedor pro nosso trabalho é tão humano sabe que é injusto falar que foi perfeito mas o melhor acontecimento em 2019 pra mim foi o coxinha de esperma eu concordo com o Panda corroboro de todas as palavras mas pra complementar e não ser igual eu vou falar que assim esse ano pra mim como profissional foi muito revelador pra eu entender quem eu sou na criação de conteúdo e empreender nunca foi um sonho mas acabou sendo a minha vida e dentro disso encontrei uma carreira nova e é uma carreira oficial assim não é uma carreira tipo ai eu tô só empreendendo e essa é minha função não tipo eu fui convidada pra ir pra Disney nos Estados Unidos fazer entrevista sabe voltei falando gente eu amo fazer isso eu já tinha feito entrevistas aqui no Brasil outras já tinha feito entrevista em inglês aqui no Brasil mas eu nunca tinha tido um momento de viajar pra isso sabe de ter o meu trabalho reconhecido nisso especificamente e eu voltei com outra cabeça de lá me entendendo melhor como profissional de criação de conteúdo entendendo quem são as mulheres que eu admiro nessa nesse universo quem são as profissionais que eu me inspiro pra seguir esse caminho e caraca CCXP pra mim foi assim eu não dormi sabe eu dormi 4 horas por dia porque eu queria cumprir toda a agenda que eu tinha planejado porque eu queria criar todo o conteúdo que eu tinha planejado porque eu confiava na equipe que tava ali comigo e eu não precisava tá perto dela controlando ninguém e isso foi tão libertador pra mim eu poder ser Cris apresentadora enfim foi um ano muito bom nossa você tá se emocionando de novo gente tá vamos mudar disso foi um ano muito bom qual o melhor livro de 2019? Game of Thrones total assim? é eu acho que começar a ler Game of Thrones foi muito bom e o projeto do clube do livro foi lindo foi transformador pra mim foi um projeto que começou da nossa cabeça do nosso jeito sem planejamento eu acho que 2019 foi um ano de muitos erros muitos tropeços inclusive em todos os projetos que a gente teve sim mas ao mesmo tempo de muito aprendizado pra gente criar uma capa protetora pra nossa autoestima profissional sabe? da gente entender que a gente é dono do nosso destino sim as pessoas vão criticar as pessoas vão tacar pedra e essas pedras vão machucar e ao mesmo tempo a gente vai crescer é mas é é o que a gente falou né do pior momento ser o final de Game of Thrones foi isso sim mas foi muitas pedras arremessadas muita pedra foi muita dor foi muito sofrimento de Game of Thrones a gente tirou o melhor do ano exato que foi o clube do livro porque junto com essas pedras e com essas a gente encontrou pessoas que também estavam na mesma vibe que a gente sim sim e a gente formou o clube do livro a gente passou o ano falando sobre o Game of Thrones o meu livro é a tormenta de espadas que é fenomenal é incrível esse livro cara mas eu acho que esse universo de alguma forma esse estilo de leitura de alguma forma motivou a gente a ser melhor sabe a a sei lá a correr atrás dos nossos sonhos o George Martin quando escreveu essa história ele não imaginava que ele seria um dos maiores autores do mundo e ele se inspirou em um dos maiores autores do mundo então eu acho que a gente traça o nosso caminho de uma forma muito torta mesmo a gente escreve o nosso destino assim e Game of Thrones de modo geral pra mim assim foi literalmente a melhor leitura do ano assim pra mim foi impagável e meu cabelo tá muito cagado porque eu tomei um banho e vim pra cá agora tá preparada pra fazer o último testão do ano? qual que é? o que você espera para 2020? eu quero responder antes porque eu sei que você vai embora não, nem vou muito eu acho nós passamos por um ano que tanto no entretenimento quanto na religião quanto na política quanto no futebol quanto na nossa vida no nosso dia a dia na nossa família a emoção foi irracional as pessoas lidavam achavam que as suas opiniões eram estáticas imutáveis e agressivas e ruins sabe foi ruim ser tão emocional eu espero que 2020 a minha cola é que as pessoas lidem mais com a razão do que a emoção de forma imparcial que você consiga ouvir raciocinar dar sua opinião a outra pessoa ouve raciocina dá a opinião dela e que a gente deixe um pouquinho pausado esfriado a emoção para a gente conseguir se ouvir mais para a gente conseguir acalmar mais o mundo esfriar mais essa tensão e a gente consiga entrar no trilho para a construção para a evolução para o progresso e que a gente consiga se entender como nação como amigos como família como pessoas como pessoas vizinhos amém como time né como time exatamente e aí a gente consiga evoluir um pouquinho a nossa cabeça e consiga conviver que tá foi um pouco difícil em 2019 foi difícil eu acho que para 2020 nossa eu me sinto até energizada para 2020 eu acho que o que eu mais espero é é que a gente seja mais agente sabe existe uma preocupação muito grande com o que o outro tá fazendo com o que o outro tá pensando com o que o outro tá conquistando com o que o outro tá escolhendo assistir com o ritmo do outro de trabalho com o ritmo do outro de férias com o ritmo do outro de viagens e o seu sabe e você e a sua parte e a sua parte nessa história você é feliz quando você vai dormir você vê o instagram do outro você não reflete sobre a sua vida tá né eu acho que em 2019 eu aprendi a pensar um pouco mais em mim é eu aprendi a fazer mais o que eu gosto a a literalmente por em prática muito do que eu falo de eu não sou obrigada a nada realmente eu não sou e eu não sou obrigada nem a dar satisfação das coisas que eu decido pra minha vida ah mas você é uma pessoa pública não tenho um contrato com a vida sabe quando eu nasci tipo eu era um bebê pelado que não sabia falar e não raciocinava e aí aprendeu a falar e olha no que deu né não desde então eu sou uma esponja em algum momento eu teria que devolver todo mundo tem que devolver em algum momento sabe e eu até botei lá no apoia-se botei aqui na comunidade do youtube também uma música que a minha mãe cantava muito pra mim quando eu era criança que era aquela música do se essa rua se essa rua fosse minha eu mandava eu mandava lá trilhar e me irrita porque mandaria com pedrinhas com pedrinhas de brilhantes só pro meu amor passar e eu acho que eu descobri que é minha de verdade a rua é minha tem pedrinhas de brilhantes ali de vez em quando tem de vez em quando não tem depende de mim depende de nós e eu faço essa minha rua acontecer eu chamo pra minha rua quem eu quero eu boto na minha rua o que eu quero ver e isso é muito verdadeiro assim pra todo mundo eu vejo muita gente brigando por conteúdo falando ai eu não sei porque você está assistindo isso porque eu estou na minha rua e eu dei play nisso se você quer ver outra coisa vá pra tua rua bota na tua rua o chão que você quer sabe bota nos outdoors que estão aí na sua rua o que você quer assistir chama pra sua rua quem você quer que esteja com você porque sinceramente gente 2020 na minha rua só vai ter o chão do jeito que eu quero com as pessoas que eu quero tocando o que eu quero e passando o que eu quero assistir e se eu quiser fazer uma festa porque eu vi o filme de Star Wars e amei na minha rua só vai estar quem eu quero que esteja só pro meu amor passar entendeu e o meu amor sou eu acho que essa é a parte mais importante da música da música assim é descobrir que quando eu boto pedrinhas de brilhante na minha rua e eu enfeito a minha rua com o que eu acho bonito é importante que eu seja esse amor passando sabe porque é pra mim é isso se não vou chorar foi maravilhoso passar o ano com vocês foi um ano dolorido foi um ano de muita perda foi um ano de muita guerra mas foi maravilhoso mas toda vez que você perde você busca novas coisas então eu acho que foi um ano de muitas vitórias toda vez que uma porta se fecha duas janelas se abrem o final tá calor pra caramba exatamente e o nosso ar condicionado tá comprado dia 3 o moço vem instalar porque pelo amor de Deus 2020 vai ser um ano com ar condicionado vai ser é isso que eu espero pra 2020 porque nesse momento tá um barulho é um ventilador enfim obrigada a todo mundo que esteve aqui obrigada a todo mundo que viveu esse ano com a gente que brigou com a gente que reclamou com a gente que exigiu da gente porque isso tudo fez a gente entender que a gente realmente não é obrigado a atender a expectativa de ninguém a não ser a nossa própria expectativa sobre o que a gente quer ser na vida então obrigada de verdade por estarem aqui até o final e por começarem um novo ciclo com a gente de 12 meses que a gente tem aí 12 novas histórias pra escrever beijos ótimo 2020 pra você e até a próxima tchau tchau